Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar do Clipchamp, o editor de vídeos da Microsoft. A gente já mostrou bastante coisa aqui nesse canal, já lançamos um curso também, dá uma olhada na descrição do curso de Clipchamp que é bem legal, dá pra você aprender tudo aí como editar vídeos no Clipchamp. Nesse vídeo eu vou mostrar como aplicar o fundo verde no Clipchamp, ou seja, o efeito green screen ou outros nomes que existem por aí. E isso é bem legal porque tá na moda fazer vídeo por TikTok, vídeo pra tudo quanto é lugar, em muitos momentos você quer fazer uma sobreposição ou quer aparecer com fundo verde por algum motivo, é muito comum, não é mesmo? Então fica até o fim, vai na descrição pra acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora pra tela. Nesse vídeo eu vou mostrar como aplicar o efeito green screen no Clipchamp, ou fundo verde, também é bem conhecido. Aqui na minha guia de mídia eu tenho já a mídia pronta, eu tenho um vídeo aqui do novo FC24, o jogo que substitui o FIFA, e eu tenho um videozinho com fundo verde aqui. Então vamos supor que você tá montando um tutorial, primeiro passo, vou aplicar esse vídeo aqui na minha timeline, isso é importante, o vídeo vai pra timeline, consequentemente você consegue visualizar aquilo que está aparecendo na timeline. Se eu pressionar o play, olha só, vai começar a rodar esse vídeo aqui. Esse aqui é um recortezinho do FC24, é um exemplo bem bobo aqui pra gente criar o green screen. Vamos imaginar que você é um criador de conteúdo do FIFA, ou do FC24, não chama mais FIFA, e você quer fazer tutoriais. Pra ficar mais legal, você quer colocar o controle, se movimentando ali, pro cara saber como fazer no controle, ao invés de você só ficar falando. Pra isso eu fui lá no site que desenvolve os gamepads, faço a gravação, e aqui eu tiro o fundo verde. E dá pra fazer no Clipchamp também. Já tem o vídeo pronto aqui, ó, então basta eu arrastar pra minha timeline na parte de cima, tá vendo? Então, fotos e vídeos você sempre vai colocando acima. Ou, se você quiser que esse controle fique na parte de baixo, basta você inverter aqui na timeline, ó. E aí você vai encontrar a ordem certa. Neste caso, não faria sentido meu controle ficar por trás do vídeo, então eu tenho que colocar ele acima, não é isso? É uma sobreposição simples. Imagina que você vai começar a falar aí no seu vídeo, ó, e você quer que o controle, eu vou deixar ele bem grande pra gente enxergar melhor, tá? Eu quero que o controle fique aqui à esquerda, tá vendo? Agora, quando eu executo o vídeo, olha o que vai acontecer. Deixo rolando, ele mostra o jogo, mostra o controle, mas ele tá com o fundo verde. Eu quero tirar isso aí aqui no Clipchamp, exatamente o assunto do nosso vídeo, senão fica feio pra caramba, né? Antes disso, eu posso fazer um pequeno ajuste aqui na parte de baixo, ó. Como você faz pra ajustar quando acontece isso, ó, você quer que ele vá até o final, né? Então, nesse caso, não é igual foto. Uma foto, você simplesmente arrasta, né? Vai até o fim da timeline, ó, o fim do seu conteúdo. Nesse caso, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-V, eu gero mais um vídeo, aqui no final, posiciono a agulha aqui na minha timeline, pressiono o S, por exemplo, ó, corto aquilo ali que estiver sobrando, que não interessa pro meu projeto, e eu tenho o controle até o final. Agora, nós vamos, então, aplicar o efeito. Seleciona a mídia, onde você quer aplicar o fundo verde, aí você vem aqui nesse canto, ó, efeitos. Dentro de efeitos, nós vamos procurar, ó, desce, 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 e olha aqui, gente, o que tem aqui? Vou aumentar um pouco pra você ver melhor. Tela verde, tá vendo? Em outros editores tem outros nomes. Aqui é tela verde. Depois que você encontra aqui o efeito, o que você vai fazer? Seleciona, garanta que a mídia esteja selecionada. Volta aqui, olha só, gente, basta selecionar. Olha o que aconteceu com o controle, cara. Que legal, velho. Perceba que ele já aplicou o efeito nos dois. Bastaria você aplicar a tela verde de novo. E agora sim, a gente pode testar se tá funcionando. Posiciono a minha pinça aqui, ó, pro começo da timeline. Iria executar, mas eu percebo que o efeito não está aqui. Então, basta pressionar aqui novamente, ó, tela verde. Agora sim, eu apliquei nas duas mídias, nos dois vídeos que estão separados ali embaixo. Agora sim, eu posso executar o meu vídeo. Olha o que vai acontecer, gente. Tem o meu controle pro meu tutorial funcionando perfeitamente. E recortou o fundo verde de forma bem especial aqui no Clipchamp. Então, esse é um tipo de efeito muito requisitado. Pode ser feito na maioria dos editores profissionais. O Clipchamp não chega a ser um editor profissional, mas faz tudo ali que é necessário, tá? E tem o grande charme da biblioteca, que é muito especial. Dá pra fazer isso com o vídeo horizontal. Dá pra fazer isso com o vídeo vertical. Eu vou trazer outras possibilidades. Esse é o vídeo de hoje. Como aplicar o efeito green screen. Fundo verde no Clipchamp. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.